Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha dos novos batons da Ruby Rose chamado Retro Matte São 20 cores de batons no total, são cores ameaça, a Ruby Rose não brinca, sempre lança bastante opção Eu recebi esses produtos da marca pra conhecer, compartilhei com vocês nas redes sociais e como sempre Essa foi uma das resenhas super pedidas, até porque vocês sabem que eu posso até sofrer um pouquinho Mas eu trago a aplicação de um por um aqui pra vocês Assim que visse o nome, logo lembrei da linha Retro Matte da MAC Que acredito que tenha sido inspirada nessa linha Junto com os produtos veio um release, veio uma cartinha explicando um pouco mais sobre esses produtos As características, tem textura velodada, mais matte, fácil aplicação e fixação Essas características de ser um batom matte, com a textura mais velodada, pigmentado, dá um certo conforto nos lábios A embalagem da linha Retro Matte é exatamente a mesma embalagem dos batons matte da Ruby Rose, não mudou nada Tem a tampinha transparente que a gente consegue visualizar a cor Embaixo vem o número de referência Acredito eu ser um ponto bem negativo, até porque imagina na loja, tudo junto E você não conseguir identificar qual é o só, qual é o matte, qual é o Retro Matte Acho que se tivesse colocado pelo menos a letrinha, né, Retro Matte Ou alguma diferença na tampinha, seria melhor Vou deixar pra vocês as 20 cores dessa linha Retro Matte Confesso que tô sem batom, só com hidratante labial Já pra poder agir daqui, não machucar tanto os lábios Vou começar pela cor 202, que é um rosinha Vou aplicar aqui, ó Gente, a textura é muito boa, é uma textura muito confortável Textura de batom cremoso e ele tem um cheirinho característico dos produtos da Ruby Rose Então, esse rosinha, lindo Gente, é acabamento nos lábios, de fato fica bem velodado Bem gostoso, gostei muito dessa cor Próxima cor 56 E confesso que esse é um dos meus favoritos Já usei bastante Inclusive, lá no Instagram, ele bombou Muita gente gostou Olha esse marronzinho aqui, meio terra Tem um pouquinho de base, porque o batom é super pigmentado Então, se eu não neutralizar Não vai demonstrar pra vocês a cor real Olha esse como é lindo Eu acho que é o meu favorito Ele parece um nude com fundo marrom mais intenso E dá um aspecto de batom Cabuça mesmo, batom mais confortável Próxima cor é a 226 Vou aplicar aqui Ó, 226 Ele já é mais clarinho, já é mais nude rosado Quer dizer, ele é bem rosinha Rosinha meigo Eu gostei, ó Rosinha é muito bonito Próxima cor 168 Que ainda tá nessa linha, assim, meio rosa Só que esse daqui parece que é um rosa com fundo meio roxovinho Aqui, ó Ó, também é um tom de rosa É um pouquinho mais intenso Até agora a predominância é no toque mais rosado É pro fundo mais rosado Vamos aplicar o 06565 Parece com o anterior, né? Deixa eu mostrar Ó Na altura do campeonato Eu acho que vocês já estão doidas pra ver os tons mais escuros, né? Então esse é o 065 Bonito também Acho que eu gostei mais desse do que o outro 281 agora Que também é um tom marrom mais escuro Ele é mais escuro do que aquele primeiro marrom que eu mostrei pra vocês Já usei esse daqui, gostei muito também Gente, esse aqui também é um dos meus favoritos Olha como ele é lindo E olha como o aspecto do lábio fica veludado Chegando agora o 071 O 71 Vou aplicar aqui Pra gente analisar Ó No vídeo eu acho que tá aparecendo Não é vermelho, gente No vídeo eu acho que tá aparecendo mais vermelho Mas aqui Deixa eu aplicar melhor pra vocês verem É um coral Não é marsala não Realmente É um tom de coral Fundo meio alaranjado assim Mas é bonito também Eu não sei se eu sou muito fã desse tom de batom não Se eu usaria Apesar que é tão confortável Que eu acho que eu usaria todos eles É a 211 Deixa eu aplicar aqui Pra gente ver junto Ó Também é um tom de marrom Olha esse 211 também é lindo Eu tô muito nessa fase marrom Tô gostando de todos os marrons Que tão aparecendo por aqui Me conta aqui O que vocês estão achando Qual o preferido de vocês Deixa eu tirar esse aqui Pra ir pro próximo Próximo 227 E pelo que tudo indica Parece que é um tom de vinho Esse aqui 227 Achando as cores bem parecidas, hein Só muda essa questão de intensidade Mais aberto, mais fechado 211 aplicado Bonito também, né? Gostei Agora o negócio vai começar A ficar intenso aqui 253 E olha na bala É bem escuro, né? Mas eu acho que ele também É um vinho Gente, eu vou descer aqui Pro meu braço Eu não, eu tô enganada Não sei Vamos ver nos lábios Bem, batom super escuro Confesso que essa aqui Seria uma das cores Que eu não usaria Eu achei que deu uma manchada Ele não conseguiu ficar Totalmente uniforme, sabe? Esse aqui é o 253 Passa até mais aqui O que vocês acharam? Próxima cor 180 Um tom de uva Com fundo meio rosado Olha, bem pigmentado A boca já tá rachada Já, já tá magoada Nossa, gostei desse Olha, muito lindo E ele não é tão intenso Nem muito clarinho Tá começando a bater um desespero, gente Que eu tô olhando pra mesa Que os batons não acabam Meu Deus do céu Mas vamos lá 268 É um tom de vinho também Mais intenso do que os anteriores, né? 268 aplicado Ficou bem uniforme Muito bonito Também adorei Quem gosta de tom de vinho Uma cor mais intenso Acho que vai gostar Agora vamos aplicar o 210 E, gente, por mais que esteja bem difícil Eu tô tentando aplicar tudo aqui no braço Porque assim eu acho que a gente consegue analisar a cartela toda de cores, né? Gente, olha esse roxo Desconsidere ao redor do meio da minha boca Porque tá bem machado Mas ó, vocês sabem que Assim, eu não tenho nada contra Batom mais escuro Batom mais intenso Mais dramático Mas em mim Eu sempre me olho assim E não acho que fica legal Porém Essa cor aqui eu gostei Essa textura nos lábios Isso é uma coisa que eu vou ficar Batendo na mesma tecla toda hora Porque eu tô tentando demonstrar pra vocês Assim, tentando passar pra vocês O que eu tô sentindo Pra que assim vocês tenham uma certa noção Do que é a performance desse batom Melhor descreve que a gente não sente direito o batom nos lábios Ele é muito confortável de fato O cor 210 também já foi pro favorito Sempre que vocês pedirem pra aparecer com batom dramático Eu passo ele Mais um batom super escuro Agora é o 241 Desse lado do rosinha Opa Mais um batom vinho Super intenso Meu Deus Olha esse Tem grupos meninos que adoram batom escuro Batom mais intenso Então eu acho que vão adorar essa cor O que vocês acharam? 241 Bonito também, né? Não sei se é impressão minha Mas, gente Tem bastante batom vinho Bastante batom mais intenso Esse aqui é o 075 Parece até o último que eu apliquei, né? Deixa eu ver aqui Eu vou passar embaixo pra gente analisar Parecido, né? Eu não tô conseguindo mais assim Bonito, né? E esse não manchou Ficou certinho Ficou bem uniforme O único que eu senti que deu uma manchada Foi aquele preto Desde que chega mais uma cor vinho Esse agora é 256 Vamos lá Vou aplicar embaixo, ó Aquela sequência de vinhos Que vieram agora Eu não sei se eu tô ficando doida Mas, gente Tô achando bem parecido Esse aqui tem lá só a diferença Eu acho que ele já tá mais pro berinjela Também é aquilo Eles não iam fazer tudo igual, né? Esse então é o 256 237 Já saímos da casa do vinho, né? Agora a gente vai para o... Acho que agora sim Esse daqui é o Marçala Vamos descer mais um pouquinho, né? Ou não? Não, gente Parece um nude com fundo marrom Mais intenso 237 Devidamente aplicado E digo pra vocês Que gostei dessa cor também Mas também é um marrom Muito bonito, ó Eu achei que tinha separado direitinho Entre as tonalidades Mas não Voltamos para o vinho Agora é o 176 Vamos aqui Ih, deixa eu aplicar aqui Passa aqui Que assim a gente consegue fazer uma comparação, né? Ó, 176 Já consigo ver semelhança Na carreirinha de vinhos aqui 176 aplicado O que vocês acham? E por incrível que pareça Eu não tô achando que ele está manchado nos lábios Por incrível que pareça Pelo fato de ter aplicado vários Tá removendo, hein? Penúltimo batom E qual é a tonalidade? Nem vou falar mais nada Vou deixar vocês falarem Esse é o 247 Vou aplicar aqui bem do lado desse Ó, 247 Desconsidere-se rosado A roedó aqui É de tanto o passado em maquilante Eu particularmente gostei mais desse tom Do que o anterior Ó, achei mais bonito Pra finalizar Agora nós temos o 066 É isso? Isso 66 Que não é um vinho Mas é um tom Quase que o espelho cai Parece que é um tom de marco Vermelho Meio cereja Finalizando com o único vermelho da linha Bem intenso Bem pigmentado Muito bonito Fica super uniforme Só que ele é um vermelho, gente Num vídeo eu tô achando ele com fundo mais alaranjado Do que pessoalmente Pessoalmente, assim Ele tem esse fundo meio laranja Mas é mais fechado Pra quem gosta de vermelho Fechamos com chave de ouro, né? Diferente da coleção anterior Eu acho que a Retromat Veio com essa pegada mais intensa De cores mais vibrantes De cores mais fortes A gente vê uma predominância bem grande De tons de vinho Até tem uma certa semelhança Entre um e o outro Eu achei que de fato A textura tá diferente A textura tá mais confortável E outro ponto que eu notei de diferença É que ele não tem aquele leve brilho Meio hidratante E eu tô impressionada De como os lábios ficam assim Com aspecto bonito Com aspecto Macio, ó Mesmo depois de ter aplicado Todo batom Ele não tá ressecado, ó Não marca tantas linhas Não evidencia tanto Como eu comentei no início Ele trata-se de um batom Que transfere Assim como a versão mate Mas eu notei que Depois de muito tempo Dele nos lábios Ele passa a transferir menos Eu vou fazer o teste aqui Ó Transferiu muito Porém Eu acabei de aplicar esse batom Com o passar do tempo Você faz esse teste Caso você adquire esse batom Pra você conseguir notar a diferença Eu fiz isso Aqui, ó Como aconteceu aqui Com um dos primeiros vinhos Que eu apliquei nos lábios Eu deixei um tempinho E beijei Só esqueci de gravar E aqui a transferência É bem menor Isso que é algo Quase que inevitável Tratando-se de batom em bala Sem contar que trata-se De um batom super baratinho, né gente? Pesquisei na internet E eu vi que tá na faixa De 8 até 10 reais Isso depende muito Da loja, do local Na minha opinião É um batom que vale a pena Você investir naquela cor Que você gosta Naquela cor que você prefere Então foi isso, meninas Resenha de hoje Com os batons Mate Retro da Ruby Rose Aplicando os 20 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar aqui Nos comentários Qual foi sua cor favorita Se você já testou esse batom Conta pra gente Sua experiência E também de deixar Aquele gostei Aquele like Aqui no vídeo Caso você tenha gostado Vou ficando por aqui Um beijo Fique com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau